Nós nos gloriamos da cruz de nosso Senhor Que hoje resplandece com o novo andamento do amor Na ceia da nova aliança, Jesus na tarde santa, a paz se entregou Na ceia que hoje acontece, o povo oferece a Deus o seu loucão Nós nos gloriamos da cruz de nosso Senhor Que hoje resplandece com o novo andamento do amor Comer e beber pão e vinho, sinais de carinho, anúncio do amor Na luta de cada jornada, a cruz é pesada, salvai-nos, Senhor Nós nos gloriamos da cruz de nosso Senhor Que hoje resplandece com o novo andamento do amor Viver e partilhar cada dia, a glória e a alegria nos faz celebrar A Páscoa de Cristo de novo na vida do povo pra ressuscitar Nós nos gloriamos da cruz de nosso Senhor Que hoje resplandece com o novo andamento do amor O povo carrega a tua cruz no escuro e na luz Nós nos gloriamos da cruz no escuro e na luz A cruz perifica a vida, a resposta sofrida, a vontade do amor Nós nos gloriamos da cruz de nosso Senhor Que hoje resplandece com o novo andamento do amor Nós nos gloriamos da cruz no escuro e na luz Que hoje resplandece com o novo andamento do amor